Eu quero um novo rumo, e eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte, só esse caminho Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Tô sonado com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Tô sonado com amor e com coragem Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo Muito obrigado